Quer ser minha amiga? Eu não, nem sei quem que é eu ser. Puta, que vai dar trabalho pra mim, hein. Nossa. Hum. Tu errou. Deve carregar minhas armas. Ah, entendi. Mas você até entrou a rodar no seu PC, né? Esse village. Nossa. Tem alguma coisa diferente. Puta, eu não quero jogar mais, não. Ô, amor, vem aqui passar pra mim. Nossa, que esquisito. Entendi. O jogo é muito pesado, né, Rafa? Esse aqui também. Esse aqui até que ele tá numa qualidade boa. Mas no ultra mesmo. Não roda nem a pau. No ultra tem que ser aquelas RTX, fodona. Ah, eu não vou nem ler que eu tô com medo. As pessoas zoavam ela na escola, coitada. E aí, gente. Então... Nossa, puta cagaça. Escutou? Ai, meu Deus do céu. Por que que tem um quadro meu? Nossa, que medo. Puta merda. Ai, meu Deus. Meu amor, vem aqui. Ô, louco, mano. Quanto tempo deu de live já? Deixa eu ver aqui. Já deu uma hora já, dá pra encerrar. Putz. Putz. Nossa. Eu tenho que... Eu tenho que cortar a barriga do macaco ali. Dá tanta parte pros caras colocarem no... No jogo, eles iam colocar justamente essa aqui? Cara... Cara... Acho que eu vou passar mal. Eu... 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 Isso, tem que abrir a barriga do macaquinho Tá falando que o cristal tá dentro O bagulho lá pra tirar os poderes dela Ah, esse cofre aqui, mano Eu lembro que tem no jogo, mas eu não sei se é a mesma senha Dois Ai, filho da puta Nossa Dois, o que mais que tem aqui? Como é que eu vou achar o resto da senha? Eu vou achar o resto da senha Eu vou achar o resto da senha É, zero dois Deve tá por aqui, ó Ah, vou colocando aqui, vamos ver se vai Ah, você já clipou, né? Amor 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 Tá dormindo? Você? Vem aqui rapidinho Tem que achar a senha do bagulho Vai escrevendo aí, Rafa, pra eu não ficar com medo Ah Não é essa senha? Não é essa senha? Já achei duas E a outra? Ah, vai falando aí Qualquer coisa Fala do Do São Paulo perdeu pro Inter, né? Puta que pariu, velho Eu acho que tá lá mesmo assim Tem mal O que fazer O armário cheio A foto na estante E a escrivaninha Vem deu Meu. Tá ali, ó. Meia, meia. Peguei, mãe. Deixa eu ver. Achei. Tô com muito medo. Não tô conseguindo fazer nada aqui. Achei quem foi o mesmo jogador do Inter. Tá do São Paulo. Foi variado. Ah, louco. Sério? Mas ele foi variado por quê? Ai, caralho. Nossa, mano. Não tem nada aí. O que tem que fazer aí? Tem que cortar a barriga do urso pra tirar o... Mas você achou a tesoura, não achou? Achei. Ai! A tesoura? Eu achei a tesoura. Vai lá. Vou apertar a barriga dele. Onde é que tá o urso? Mas não tá. Vamos pro lado. Onde é que tá? Minha porra. Ai, é tudo eu! Hum! Hahahaha! Você não vai pegar o cristal. Atendam seus amigos. O boneca Ah, entendi Ah, ele falou Ele falou isso aí, foi foda, né Isso aqui é vaiado mesmo E as outras bonecas Quem que é o jogador, Rafa? Por que eu tenho que brincar com as bonecas? Tem Maia aqui, ó Tem 500 bonecas pra pegar Eu achei uma, né Aposto que consegue achar todo tipo de lugar Pra brincar com essa boneca É um puzzle Deixa eu ver se tem o nome da Lucy ali A mão da luz tá aqui, ó E se eu pôr ela aqui? Ela vai querer que eu volte naquele lugar capetado Tá bom o áudio? Dá lá Essa parte do village Que mais me deu medo Foi essa daqui Essa aqui foi pra quebrar mesmo Ai, menina Fica quieto Por que eu peguei outra boneca? Essa aqui Como que é o nome? Katerine Aquela bolsa da Mia, ó Que você acha na Resident Evil 7? Então eu acho que dá pra brincar de várias formas, né Tipo Aqui, ó Dava pra mim colocar aquela outra boneca Né Eu vou andar com a boneca na mão, então Vou pegar aqui Fecha essa porta Vai, fio Aqui tá aberto? Travou de tanta ferrugem Eu vim daqui, né Ah, Jesus Cristo Quantas horas de live? Uma hora e dezoito Dá pra ir ver um pouquinho, né Eu vou mais um pouquinho Só pra vocês verem eu tomando susto Então aquela caixa de força Não liga, né Foi por onde eu vim aqui, né Tem que colocar as duas bonecas na mesa, ó Naquela mesa? Na mesa aqui tem duas bonecas, ó Aham, eu vou buscar outra boneca Ai, fio Ai, mano É o manequim Parece que o meu peito vai de costa Amor, passa pra mim Você é um manequim? Não, é o manequim do capeta Tem um boneco no manequim E se eu colocar uma boneca aqui O áudio vai ficar baixo Deixa eu vir mesmo pra frente Não, você... Tem mesa que pegar duas bonecas? Tem Eu vou pegar as duas bonecas Nossa, eu não vou aguentar, mano Será que ganha a outra? Aqui, né, que tem duas bonecas? Oi Vai lá, Catarina e você Eu ponho uma, tira a outra? Não Ele vai liberar a outra? Aqui ou não? Vamos lá Tá, tá, entendi Foda-se Dar o quarto A chave do quarto do Jimmy Onde é que tá o quarto do Jimmy mesmo? O mapa Aqui Acho que é aqui, ó Tomar um susto do capeta Aqui, quer ver? Vou ir pra tela Não, vou ir pro chat O Rafa sumiu aí Eu tô só fazendo uns clips E o cão ali na frente Ai, menina, vai Eu cansei de você já Menina chata Vai, Rose, vai O que? O que chata é a Rose? A Andy tá falando aí A boneca, ó? É Eu tenho essa boneca aqui em casa Pra quem não sabe Eu tenho medo do caralho Dessa boneca E eu tenho essa boneca aqui Na minha casa Vou até postar uma foto O que? Vai lá já? Hum? Esse pause aí O boneca tá seguindo-se aí Não pode ser Acho que se fosse eu lá No lugar da Rose Eu tinha enfartado, acho E aí, Rafa? Tá curtindo aí? O sustinho? Eu tô com três boneca? Eu tô com três boneca? Eu tô com três boneca? Ai, Jesus Cristo Cadê as boneca? Aqui Aqui são quatro? É Tinha um lugar pra colocar três? Lá onde? Lá não Do outro lado, ó Aqui? Aqui, né, ó Onde você tava embaçado lá o nome, né? As boneca Pra cá, né? Sala de aniversário É, maqueta Acho que é Já tem um negócio aí, já É, cai do teto É óbvio Tô fodida mesmo Vou embora Nessa daqui, ó Não conheço aqui Nem o Rose tá aguentando Tá errado, né? Não, essa aqui tá certa Essa aqui, né? A Rose deve ser lá em cima Moneca do cão Agora eu volto lá naquela sala, né? Mas é óbvio que vai dar ruim, né? Vai dar bom Você vai ir embaçando Aô? Não sei, eu só ir correndo Esse boneco corre, pô A Rose corre Qual que é essa porra? Esse aqui? Ah, esse aqui é que tá segurando a vara, não é? Não, não sei Tá escrito ali, ó Esse aqui não tá zoando, ó Esse aqui não tá zoando, ó O manequim tá ali Ixi, a boneca tá Tá na cruz, eu vi, ó Qual que é, será, amor? Essa boneca do meu cruz É a Rose É Nossa, esse... Isso é louco, velho Nossa, eu não tô aguentando, não Não Ah, meu Que triste Hum 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 Credo, Rose Você ainda tá procurando cristal? Tá bom, eu te ajudo Vem de elevador até mim Mas a mamãe vai ficar chateada De eu te ajudar Quem é você? O elevador está aqui? Pode ter um cedo Mas só eu e retão? É Correndo Só essa parte Eu vou ir para a tela do chat Não quero tomar susto, gente Desculpa Vai, liga essa porra Vai ficar fora daqui Você vê que abriu ali? Aqui, ó